Bateu por cima na área, cortou o cruzamento só parcialmente e segue o lance. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Que voleio sensacional! Olha o replay, ele bate bem demais na bola e pega todo mundo desatento. É realmente um gol pra ver e rever. Mais um gol na...